Ruas vazias, comércio fechado, máscaras pra todo lado. O novo coronavírus mudou o mundo em poucas semanas. Já são milhares de mortos em todos os cantos do planeta com perspectivas de piorar muito esse cenário. Mas há esperança, a hidroxicloroquina e a cloroquina. Nomes difíceis para medicamentos da mesma classe, usados principalmente para o tratamento da malária, desde a década de 40, mas também lúpus e artrite. Dezenas de hospitais pelo Brasil já se cadastraram para usar esses medicamentos contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Todos fazem parte de uma ampla pesquisa e os dados chegam diretamente à Plataforma Brasil do Ministério da Saúde. O Santa Maggiore, da rede Prevent Senior, é um deles. A operadora atende quase na totalidade idosos, grupo de risco do coronavírus. Os números são animadores. Em primeira mão no Brasil Urgente, o diretor executivo do grupo anunciou a alta médica de 30, entre pouco mais de 100 pacientes com Covid-19 que tinham sintomas severos. Evoluíram com o uso do medicamento e puderam voltar para casa. Dos pacientes, então, que estavam sendo acompanhados aí dentro desse grupo de risco do Covid, nós já demos aí cerca de 30 altas para domicílio, para esses pacientes serem acompanhados já com tranquilidade para os seus tratamentos pela equipe médica. A hidroxicloroquina e a cloroquina impedem a multiplicação do vírus. Com isso, reduzem a carga viral e permitem que o sistema de defesa do corpo reaja. A dose tem que ser alta, o que pode tornar o medicamento tóxico. Por isso, o esforço para estabelecer a dose correta a ser usada. Um antibiótico é ministrado em conjunto, a azitromicina. Ela impede bactérias oportunistas de se aproveitarem da fraqueza do organismo para atacar. Ainda não se sabe, Datena, qual a real eficiência desses medicamentos, mas os primeiros resultados dentro da pesquisa são animadores. Não dá para a gente afirmar que há salvação de todos os doentes, principalmente aqueles mais graves, mas a gente pode dizer que é uma esperança concreta de reduzir o número de mortes desta pandemia. Esses medicamentos só podem ser usados contra a covid-19 com indicação e supervisão médica dentro de hospitais cadastrados para pesquisa. A Anvisa proibiu a venda nas farmácias sem prescrição. Grupos em todo o mundo tentam também desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Nos Estados Unidos e na China, etapas foram puladas por causa da pandemia e já há testes em humanos. Este pesquisador faz parte do grupo que desenvolve a vacina no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Ele alerta para o perigo de tentar acelerar a pesquisa sem os cuidados necessários. Por exemplo, a gente não pode passar de experimentação in vitro para a utilização em seres humanos. Então é importante, por mais que a gente possa adiantar, mas é importante que a gente passe por todas as etapas para preservar a segurança. Cumprindo todas as etapas previstas, a vacina deve demorar pelo menos dois anos para ser desenvolvida em laboratório, testadas em animais e depois em humanos, para finalmente estar disponível para a fabricação.